Música Olá amigos espero que esteja tudo bem com vocês todos, agradeço a presença de todos vocês muito obrigado de coração, desculpa Geogammer coletor, mas o meu áudio foi se tive de por assim espero que gostes, do teu GPU 65 Grande abraço amigo, não se esqueçam do like, obrigado Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.